Salve, salve família, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano. Eu não gostaria de tá fazendo esse vídeo, mas a gente tá fazendo esse vídeo, mano. E é até bom pra quem curte React, quem tá fazendo Rap Geek saber, mano. Então, já se preparem, beleza? Enfim, gente, deixa o like aí pra dar aquela moral pra mais gente saber. Compartilha pra quem... Aquele teu amigo que faz Rap Geek, tá ligado? Compartilha com ele ou mesmo React, mano. Enfim, vocês já leram aí. A Tuei Animation, que é a empresa responsável por One Piece, Dragon Ball... Não, Naruto eu acho que não é. Enfim, mano, grandes coisas, tipo Demon Slayer, Dragon Ball e One Piece, as principais. Ela tá simplesmente cagando e andando pra quem faz React. Ou melhor, Rap Geek. Rap Nerd, Rap Geek. Tipo assim, mano. Eles tão dando strike por causa dos direitos da imagem. E tipo assim, mano. Em canais gigantescos. O último agora foi o Enigma. Ele tomou 12 strikes, gente. Assim, ó. Se não me engano, foi na sexta-feira que isso aí aconteceu. Sexta-feira dia... O que foi sexta, mano? Não sei. Sexta-feira dia 6. Ele tomou 12 strikes da Tuei Animation e vai perder o canal. Algo aconteceu com o Lex Clash. Só que ele tomou 13 strikes e conseguiu reverter um. Então ele conseguiu reverter e ficou dois. Então ele não perdeu o canal dele. E isso, gente... Cês têm noção? Empresa corna. Desculpa, mas é uma empresa que, assim, ó. Tá cagando e andando pro produtor de conteúdo. Ou seja, tanto eu. Principalmente eles que fazem música. Exaltando o anime. Exaltando o personagem do anime. Por exemplo, ah, eu vou fazer... Exaltando o Zoro, o Sanji, o Luffy. E, tipo, mano, vai fazer com que milhões de pessoas tenham vontade de assistir. Que não conheciam. Agora tem vontade por causa da música. A pessoa, tipo, nossa, essa música é tão boda bagarai que agora eu vou assistir One Piece. Comigo foi assim, mano. Eu não sabia. Eu comecei, realmente, através do Happy Geek. A assistir One Piece há quase um ano atrás, tá ligado? Então, é uma coisa que, tipo, super beneficia a empresa. Eu não entendo. Eu não consigo botar na cabeça, mano. Um bagulho que me movimenta milhões. Assim, ó. Milhões. É, sete minutos tá aí pra isso. A MH tá aí pra isso. Pra mostrar que milhões de pessoas movimentam One Piece, mano. E, enfim, o Enigma tomou duas strikes. Algum pessoal se manifestou. Inclusive, eu já fiquei preocupado também. Porque eu tenho vários reacts de One Piece, do canal de vários outros artistas. E eu falei com o Jonin React também. Salve, salve, Jonin. E, mano, ele falou que privou todos os deles do Enigma. Em relação a One Piece também. Enfim. Falei com o mano Sidney Scassio. Sim, ó. Só pra mostrar que não é mentira, mano. O que eu queria dizer com esse vídeo, mano. É que, tipo assim, ó. Eu privei todos os meus conteúdos de Dragon Ball. Do One Piece. Tinha muita coisa, muita coisa. E Demon Slayer. Olha, o MHzinho também já deletou os vídeos dele. Se não me engano, ele deletou, segundo o mano Sidney. E, enfim, pode procurar agora no canal do MH. Tipo, o Gogeta, o One Piece. Mano, tudo deletado, gente. Barba Branca também. Ele tomou direitos autorais. Se não me engano, Barba Negra e Barba Branca. Ele tirou do canal, inclusive. E, mano, é tristeza, tá ligado? Porque, tipo, a gente gosta do personagem. A gente quer trazer, sei lá, mano. Exaltar o personagem. Trazer coisas boas do personagem pra outras pessoas se inspirarem na vida real. A empresa vai lá e foda-se. Tipo, tá roubando meus direitos. Eu não digo que é errado. Eu não digo que é errado. Porque, tipo, eles têm direitos de imagem nos desenhos. Mas é muita filha da puta. Ai, o si. Porque, mano, assim, ó. Até hoje eu não consigo entender como é que ele não chamou. Por exemplo, um exemplo. A gente tem vários outros rappers geeks, rappers geeks sensacionais. Mas usando, tipo, o rapper do Zoro. O cara pegou, sei lá, 10 milhões, 30 milhões. Eu nem sei quantos milhões pegou de visualização. Mano, se eu só toei, olhava e falava com os caras assim, ó. Mano, vamos contratar vocês, mano. Vamos contratar vocês pra fazer mais rap sobre One Piece. Por exemplo, gente. Por exemplo. Eu não digo que eles contratem, mas que eles permitam, mano. Porque tá sendo uma coisa benéfica pra empresa, pra toei. Tipo, meu Deus, toei, vocês são retardados, mano. Que marketing é esse que vocês têm? Pelo amor de Deus. Alguém da toei vê esse vídeo, mano. Não é possível. Eu não consigo, na minha cabeça, ainda entender isso, cara. Eu consigo, tipo, de monster, a pessoa fica mais hypada pra ver o anime, tá ligado? Eles vão lá e simplesmente falam. Não usa nossos direitos. Se ferra aí, ó. Toma strike. Mano, é isso que eu não consigo, assim, ó. Parar pra pensar, mano. Enfim, tem vários canais. A Sarah já falou também. Felicia Rock. Todo mundo se manifestou, gente. A MHZ se manifestou também no Zap Zap. E no Zap Zap, não, no Instagram. Falei com o Sidney, o Joninho. Falei com outras pessoas também. Tanto quem faz react, quanto quem faz a música, tá, gente? Então, o aviso no começo, é tipo, se tem um amigo que faz rap sobre Sanji, sobre o One Piece, sobre Dragon Ball, avisa ele, mano, que a Tuei tá dando strike. Lembrando, com três strikes, tu perde o teu canal. Tu não pode fazer nada. Não pode contestar porque tu tá usando direitos de outra pessoa. No caso de outra, de uma empresa. Então, eu tava com cento e quase sei lá, mil trezentos e quarenta vídeos. Agora eu tô com mil e duzentos e noventa, mano. Eu privei muito vídeo. E eu não só privei, como pretendo deletar. Porque eu andei pesquisando e a gente pode tomar strike com vídeo privado. Espero que não seja verdade. Mas, enfim, tá lá no canal ainda, né? Porque se eu deleto, eu perco as visualizações. E, enfim, quem quer perder a visualização, né, mano? Gente, então era isso o vídeo. É só pra dizer que a Tuei é uma baita, mas uma filha da isso. Exatamente o que tu pensou. E, mano, pelo amor de Deus. Tem que ter alguém da Tuei que pense, mano. Pelo amor de Deus. Pare pra pensar e pare dizendo por que a gente tá dando strike em um canal que ajuda o nosso conteúdo a crescer. Eu quero que eles façam essa reflexão, mano. Eles só tem que parar, pensar. Eles não tão pagando ninguém pra fazer. O pessoal tá divulgando de graça. Tá pegando milhões de visualizações. Super hypando o One Piece. Eles tão ali ferrando o... Quem faz rap pra viver. Quem faz rap pra enaltecer, né? Engrandecer o anime deles. O trabalho deles. Então, esse é o questionamento que fica aí, mano. Não sei se eu me expressei muito bem. Mas se tu faz rap ou react sobre esses animes, dá Tuei. Dá Tuei, mano. O Tuei Animation que tá ferrando com geral. Mano, para. Ou então, não usa... Faz uma tipografia original. Faz uma coisa original, mas não usa imagens do desenho. Que é isso que tá ferrando geral, beleza? Então, era isso, família. Não deixa muito like. Comenta aqui o que tu achou da Tuei. Tá dando strike em todo mundo. Então, valeu. Falou-se. Fui. 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 Fui.